Ter um super iate já é bom, né? Mas quer ver ter um super iate com um monte de brinquedo, com todos os brinquedos e todas as possibilidades de se estar ao mar com a turma toda. Programa Mundo Mar. Oferecimento Via Import TJ, Marina Verde Mar, Netuno Geradores e Marina Pier 33. Olha só esse super iate que a gente está aqui, ó. Essa prancha vocês já conhecem, a gente já mostrou aí no programa. Uma prancha elétrica. Aqui, ó, lá tem várias outras pranchas elétricas. Um barco realmente voltado para criançada, né? Olha o design dele aí embaixo. Mas eu quero mostrar para vocês isso aqui, ó. Vem cá. Aqui é o final da embarcação. Nessa não. O final da embarcação, ó, não tem limite, ó. Olha aqui. Isso aqui é tudo flutuante, ó. Tudo inflável. Você infla isso aqui e bota, ó, jet ski, ancorado. Quem sabe até um veleirinho, olha lá, ó. Eu quero mostrar para vocês é aqui, ó. O que tem lá, ó. O super iate está ali. Flutuante todo aqui. O jet, ó, para chegar mais fácil no jet, no veleiro. Olha lá aquela bicicleta também, ó. Que tem todos os brinquedos aqui, ó. Stand-up com pedal. E olha lá atrás de mim, ó. Olha lá atrás o que a gente tem, ó. O escorregador flutuante. E não contente com o escorregador flutuante. Ali tem também um de escalada, ó. Para subir escalando a embarcação, literalmente. Mais um tender também, aqui na embarcação. Quer dizer, brinquedo não falta nesse super iate. Para vocês verem, um monte de possibilidade que pode se ter junto com a sua embarcação. Quem sabe um trapiche flutuante desse. Só encher no barco e jogar no mar. E quem sabe um desses brinquedos já é o suficiente. Gente, aqui ele é um pouquinho exagerado. Tem todos, todos os brinquedos em um super iate. Aqui a criançada brinca e se diverte. Programa Mundo Mar. Oferecimento via Import TJ, Marina Verde Mar, Netuno Geradores e Marina Pier 33.